Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria fazer um vídeo aqui pra vocês sobre uma coisa que me ocorreu e que pode estar acontecendo com muitas lojas de gesso. Nesse exato minuto pode estar acontecendo isso, tá? E a questão é essa aqui, ó. Você compra pra vender, né? Você compra o material pra deixar aqui na loja pra depois vender ou você primeiro vende pra depois comprar esse material, né? E aí entregar pro seu cliente? É uma pergunta pra gente pensar um pouquinho, mas que pode acontecer, tá? Eu acredito inclusive que está acontecendo nesse minuto com muitas empresas de gesso aqui no Brasil, tá? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho cada uma dessas questões e vamos avaliar os pontos positivos e os pontos negativos de cada um deles, tá? No caso de comprar para vender, né? Esse aqui seria o primeiro ponto nosso aqui. O que é isso? Isso aqui eu vou comprar pra eu ter aqui no chão da minha loja pra depois eu vender. Quais são os pontos positivos dessa mentalidade aqui? Os pontos positivos dessa mentalidade que eu enxergo são o seguinte, você vai ter o material pronto à entrega, certo? O material vai estar ali, já disponível pra você entregar. Então o cliente chegou na sua loja, você já vai ter o material ali pronto a atender ele. Ou ele fez uma cotação via e-mail, via telefone, via WhatsApp, você já vai ter o material ali pra ele retirar, pra você entregar de pronto, tá? E tem mais um aqui que o custo do material é o valor da compra, né? É o valor de quando você comprou, porque, vamos pensar, eu comprei um material mês passado, tava um X lá, vamos supor R$10, Aí eu tô vendendo a R$15, tá? Por exemplo, aqui tô chutando números hipotéticos. Aí vamos supor que se hoje eu fosse comprar esse material não estaria R$10, estaria R$12. Então o custo do seu material é o custo da compra que você fez lá no passado. Então pode ser que você ganhe até mais com isso aqui, tá? E os pontos negativos dessa operação aqui, o que vocês acham que pode ser? Os pontos negativos aqui são estoque, né? Que estoque é dinheiro parado, porque você tem uma mercadoria no seu estoque, essa mercadoria custa pra você, pra ela estar lá à disposição sua. Então eu considero o estoque um dinheiro parado. E o que pode muitas vezes acontecer também é que, às vezes, temos que liquidar para conseguir pagar as contas. Porque o boleto desse material ali vai chegar. E se você não tiver vendido ele, você vai liquidar. Então a margem vai sofrer com isso também. Vocês concordam com isso, pessoal? Se vocês estiverem concordando aí, dá um joinha no vídeo, dá um like aí no vídeo. E se vocês não concordarem, põe aí nos comentários pra gente discutir. Isso daqui é uma coisa pra ser discutida, tá? Não tem um certo e não tem um errado. Pode acontecer as duas coisas. Eu só tô pondo o meu ponto de vista pra cada uma das estratégias. É uma estratégia. Você tem que ter uma estratégia. Não sei qual é a melhor. Não sei qual é a pior. Depende muito. Mas vamos falar um pouquinho aqui da outra. Vender para comprar. Tem muita gente que acha que isso aqui é quase que inadmissível. Que não pode acontecer. Mas eu sei que acontece. Inclusive, alguns itens, se você não tiver sempre a demanda, aconselho até fazer isso aqui. Vender primeiro, você fala pro cliente que tem, que custa X, que você já cotou, que depois você entrega pra ele. Não tem problema nenhum com isso. Vender para comprar. Pontos positivos. O que vocês acreditam que sejam pontos positivos aqui de vender para comprar? Eu tô dando uma separada aqui pra não ficar muito confuso, tá? Comprar pra vender. Vou pôr aqui de outra letra. Vou pôr aqui de azul. Aí ponto negativo, ponto positivo, vou pôr de verde. E ponto negativo, vou pôr de vermelho. Aí vender para comprar, vou pôr de azul. E ponto positivo, vou pôr de verde. Só pra ficar mais fácil pra gente ver aqui. Pontos positivos. O que vocês acham que é ponto positivo aqui de vender para comprar? Não fica com o dinheiro parado, né? Você movimenta o dinheiro do cliente. Então você não fica com o dinheiro parado. Você aumenta o catálogo. Catálogo de produtos. Porque muitas coisas que você não tinha, ou que você não tem, você começa a ter, né? Você pode vender qualquer tipo de coisa, que seja do ramo, principalmente. Acontece muito com o steel frame, placa cimentícia. Não é uma coisa muito comum da pessoa ter ali no estoque, um volume alto, não costuma ter. E aí quando acontece, já liga direto pro fornecedor, faz a venda, o fornecedor entrega pra ele na loja e ele vai entregar pro cliente. Então, você aumenta o leque de produto, você faz seu estoque no fornecedor. Faz sentido isso? Desculpa. Então isso é muito interessante também pra alguns produtos que não são de grande saída. E aqui, pontos negativos. Eu vou deixar de vermelho. Pontos negativos aqui. O que vocês acreditam que sejam pontos negativos? Aqui. Tempo de entrega maior. Você vai começar a depender, né? Depende de terceiros. Você depende do seu fornecedor muitas vezes pra fazer essa entrega. Então você tem que ter um jogo de cintura ali um pouquinho maior. E o custo, né? Custo do material é o custo do dia. Lembra aquele exemplo lá do material que custava 10 porque você tinha comprado mês passado e agora custa 12 porque você tá comprando no dia. Então você vai poder... A margem vai sofrer com isso aqui. Margem sofre. Pergunta que não quer calar. Qual é o melhor? Qual é o melhor método? Qual é a melhor estratégia? O que vocês acham que pode ser a melhor estratégia aqui? Nesses exemplos que eu dei pra vocês. O fato, pessoal, é que é o seguinte. Não tem o que é o melhor e o que é o pior. Depende. A resposta aqui é depende. Por que que depende? Porque tem coisa que você precisa ter a pronta entrega, tá? Você precisa ter aqui material pronta entrega pro seu cliente. e ele precisa disso pra ontem, pra realizar aquele serviço, porque senão você pode até perder a venda, ele vai sair dali e vai pra outro local. E tem coisa que você consegue negociar, né? Tem coisa que você pode falar assim pra ele, não, eu consigo um prazo de 3 a 5 dias pra te entregar e tal. Você consegue ter um jogo de cintura ali um pouquinho maior que você não necessariamente precisa ter de pronto pra entregar pro seu cliente. Então, depende. A resposta é depende, né? Você tem que saber quais são os produtos que mais giram dentro do seu estoque. Você tem que saber qual é aquela, a curva ABC, né? O diagrama de pareto, 80 a 20 da sua loja. Quais são 80%, 20% das mercadorias que representam 80% do seu faturamento, né? Você tem que saber quais são essas mercadorias e essas mercadorias, sim, você tem que ter de pronto, né? A pronta entrega, né? Ali no chão pra você poder fazer a venda direta pro seu cliente. Agora, aquelas mercadorias que não tem um volume, um giro alto, né? Dei o exemplo aqui pra vocês de placa cementícia, massa cementícia, algumas portas, algumas portas muito especiais, algumas buchas muito especiais, algumas ferramentas muito diferentes, né? Ferramentas elétricas, ferramentas manuais até, que às vezes tem um valor um pouco maior, tem um valor agregado maior. Não necessariamente você precisa de pronto, né? Não precisa ter a pronta entrega. Você consegue negociar isso de uma forma melhor. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu curtir aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se você não tá inscrito ainda no canal, se você não nos segue no Instagram, no Facebook, passam-se a seguir porque toda terça-feira eu tô postando um conteúdo novo sobre loja de gesso e de drywall e eu espero que esse conteúdo ajude muitos lojistas a se desenvolverem. E quem ainda tá pensando em montar uma loja de gesso também, segue a gente aí, que a gente tá dando bastante dica legal. Um abraço. Tchau. Tchau.